Um dedo a mais, um dedo a menos, velho. Oxi, vamos gozar, velho. Meu Deus. Deixa o menino se concentrar. Aí sim, hein, Zé Buceta. Corre, Gordy, corre. Vai ver como que eu ia fazer ali agora. É, é isso que eu quero ver. Tem perfurante, tem andando e tem uma parada. Até aqui, beleza. Nossa, o Aline encostou no caminhão, quase. Me empurrou. Eu não morri os caras. Me empurrando, eu não morri. Não, era esse que eu vou. Não, eu pensei que aí ela armava, né, quando você encostava ali. Acho que você morria. Meu Deus, cara. Opa. 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 É que enfim, hein, caralho, velho. Opa. Opa.